E uma... Cabeça... 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 Buenos dias, mga angler. Buenos dias, na todo pescador. So, welcome to my another fishing session. Mga master, mga sir. Dito ako yun sa AMR. Fishing tayo, mag-a-aging. So, mag-a-agad tayo. So, andito na yung kasama natin, na Sir Ryan Venner Diaz. Nauna siya, pati si... Master Nur Hasan na si Rin. So, bali tatlo pa lang kami dito sa AMR. So, abang-abang mga master kung anong mahuli namin. Kami ni Sir Ryan. A-aging. A-aging kami. O, parang yata. Hunting sa namin ang matambaka. Kaso... Parang wala. Kaso... Huh? Kaso kolor parang dito yung kan? Blur? Negro. No, isa pa. Isa pa? Mutat. Neiva, pek out p sembah. Kaso prang tata. Ig�ima ha. Mrs. Hullursvari Dapat ikan betak studied etata non Thank you for the camper man there! Hmmmm.... How do you get whether it is? Yes. You care looks like... Rai, vamos de mío, Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, 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 Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, 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 Rai. Rai, Rai, Rai. Rai, 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 Rai. Rai, 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 Rai. Rai, Rai. Rai, 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 Rai. 2.3 3.3 4.3 4.3 5.3 5.3 6.3 6.3 7.3 7.3 8.3 8.3 9.3 9.3 10.3 10.3 10.3 11.3 11.3 12.3 12.3 12.4 14.4 15.4 Ah, não, 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 não. E continua, ah o o e ainda está em, é que em casa está sempreладa. Como é isso? Beleza, sim. É porque eu não sei o que está. Não tem nada. É que você está mais com um complicado. Claro, não tem nada. Aqui, aqui. Ei, ai, ai. Tem que ir... Agora. é o 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 Grandes e Braid E E E E E E E Vamos lá . 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